Minha intuição de esqueci, ano eu fico rico, mano eu quero tudo, quero mais do que preciso E aí rapaziada, começando o videozão, hoje finalmente ó, vim mostrar esse carro pra vocês Demorou demais, aconteceu mil imprevistos, tem uns 3 meses já que eu tô na briga desse carro Eu postei uma foto no Instagram, essa que tá aparecendo aqui na tela Todo mundo me perguntando cadê o carro, cadê o carro, cadê o carro Aconteceu mano, um monte de coisa, toda vez que a gente ia pra pegar o carro dava errado Toda vez que a gente, tudo que a gente ia fazer ia dar errado, mas finalmente pegamos mano, tá na nossa mão Já quero antes de virar a câmera aqui e falar que é um carro simples, mas é um carro que eu sempre quis ter Desde o molecote e finalmente consegui ó, tá aqui a chave do bicho, agora é nosso mano Então logo logo ó, tá simples mano, tá original, tá cheio de coisinha pra fazer Mas vamos deixar ele do jeito que tem que ser, rebaixadinho com as rodas Já lacrei ele gente, coloquei o seu filme, depois vai sair um vídeo de coloquei o seu filme nele Mano, tá originalzão, mas vamos abaixar ele primeiro Vamos mostrar, vamos mostrar primeiro o carro, já sei que vocês estão aguardando Ó, o carro é esse, é um Polo, eu falei há muito tempo atrás que ele é um Polo Eu não queria essa cor, eu sempre quis ter um Prata, mas a gente nunca escolhe as coisas direito, né A gente vem o que a gente quer, tipo eu gosto do moto vermelho, peguei uma dourada Eu gostava da moto vermelha, vem uma Prata, então mano, veio um Azul fazer o que? Eu nunca vi um Polo Azul, esse aqui é o primeiro carro que eu vejo Azul na minha vida, mano E o carro tá cheio de coisinha pra fazer, vem cá pra você ver, ó Tá com o para-choque arregaçado aqui Ó, tá com o bagulho daqui de dentro arregaçado que eu vou trocar depois Esse carro aqui eu já mandei pro Li, ó, porque tava sem cor, dá pra ver pelo teto lá, ó Tá todo arregaçado É, vou trocar depois aqui, ó Tem o farol, tá tão bichado aqui já, ó Vou colocar aquela frente que tem uns milho aqui depois Vou colocar aqui na frente, ó, onde tem o GTI escrito, bem aqui na ponta Aqui eu vou botar aquela frente de abelha que os outros falam, que tem um negócio de GTI que fica bem aqui assim, ó E aí eu vou colocar o risquinho vermelho em volta Mano, eu vou fazer um monte de projeto, eu quero tirar isso daqui, véi Daqui, fechar e deixar assim, ó E colocar aquele retrovisor que tem o pisca bem aqui, tá ligado? As rodas, eu não sei que roda eu vou colocar ainda Mas eu sei que eu tenho que comprar a lama de dedo, que tá sem, mano Cadê? Mais que eu vou fazer, ó Tem que pintar esse teto aqui, tá todo queimado Vou mostrar aqui dentro pra vocês Por dentro eu não quero mexer muito não, porque... Nossa, tá tudo cagado aqui, ó Por dentro eu quero deixar a origina, não quero mexer nesse som aqui não Porque acho tão bonitinho esse som, mano Me lembro o Jetta, véi Eu gosto do Jetta, então Aquele som lembra bem o Jetta Mas os balas que eu vou trocar depois Tá aberto aqui, ó Tá simples, ó, por dentro Mas depois eu vou dar aquela engenharia da nave aqui pra vocês Tá tudo cagado aqui também, ó Vou colocar isso aqui Vou colocar aqueles 2012 Que tem tipo um negócio vermelho aqui, mano Quando acende Tá sem som ainda E eu não vou colocar som grande Porque eu não vou fazer festa pra ninguém Então é só pra me escutar dentro do carro, mano O mais possível pequeno de caixa Então, rapaziada Tá assim o carro, tá todo originalzinho É... Já arrumei parceria pra rebaixar ele Mas primeiro eu vou fazer esse trampo Eu vou... Mandar pintar o teto Porta-mala, os dois para-choque, o capô Pra deixar ele mais ou menos com banho de tinta Depois a gente vai rebaixar Colocar as rodas É... Mano, vai ficar muito esse carro aqui, mano Vocês vão ver Vou trocar o volante depois Vou colocar o volante de Jetta, mano Que esse volante é muito caseiro, mano Vem cá pra vocês verem O volante não tem nada, véi Só virar e tchau Ó lá O volante virar e tchau Depois eu vou colocar aqueles volantes Tem um monte de botão aqui Pra ficar chique no último Certo? Os bancos eu vou colocar de Jetta mais pra frente Mano E tá assim, rapaziada O carro é esse, mano Eu fiz um suspense da febre do rato Mas não foi porque eu quis, tá ligado? É que o carro toda hora dava algum problema É... A gente ia pra pegar o carro, dava problema A gente ia resolver outra coisa, dava outro problema Eu não conseguia pegar o carro Mano, aconteceu o mínimo imprevisto Que eu não tenho como falar aqui pra vocês O que tá realmente acontecendo Mas finalmente eu peguei o carro Vou transferir ele essa semana pro nome É... É nosso, mano Agora é nosso de vez É o carro que eu já falei um monte Deu muitos spoilers desse carro nos vídeos E tem gente que achando que era Golf Fox, Voyage no Instagram É... Mano É um polo, mano Não vai deixar Eu não vou deixar esse azul Eu pretendo colocar o azul da Amarok e das Movas Sabe aquele azulzão bonito? Vou deixar o Amarok aparecendo na tela aí Aquele azul bem chique no último E as rodas eu tô em dúvida ainda, mano Deixa nos comentários, rapaziada Qual roda vocês acham que fica bom no polo, mano Comenta aí que eu vou estar lendo E curtindo todos os comentários, tá ligado? É... Escutei, ó Tive que aguentar o cara falando que Tava fazendo suas pensas com um carro velho Mas, mano É um carro que eu sempre quis ter, tá ligado? É... Dá pra ter um carro melhor Você vende esse Atag A160 Você comprou um carrão, mas Quero um carro desse, ó Era pra ter um desse Sempre quis desde os 16 anos Consegui comprar E agora é nosso, mano A chave tá aqui, ó Tá no nome do pai já Semana que vem E é isso, rapaziada O carro é esse Desculpa o suspense, mano É que aconteceu um monte de entrevista Não tinha como eu mostrar ele antes Mas agora tá com a nossa mão, mano É nosso É... Essa semana agora Vai com... Mano Vai começar Amanhã mesmo, segunda-feira Eu já vou... Tô gravando esse vídeo de domingão Segunda-feira tem que trocar, mano Com a lâmpada aqui da frente, quer ver, ó Não tá pegando esse lado aqui Já começou os D.O. Ó, quer ver? Vou até apertar o alarme aqui pra vocês verem, ó Não tá acendendo aqui desse lado, tá vendo? Desse lado aqui, ó Acende, viu? Já começou por aí a belezura Quando liga ele, mano Ele não tá acendendo essa lanterna aqui, velho Eu não sei o que deve ser, tá ligado? Não entendo nem um parafuso de carro, mano Vocês que tem contato de carro aí Ou loja Que quiser fazer uma parceria Eu quero, mano Encher isso aqui de LED, velho Ele é bonitão assim, ó Quer ver? Ó, tem até ar, tá enjoado, velho O bagulho tem ar, mano, ó Olha aí, ó Eu quero colocar uns LED Quero colocar LED aqui também, tá ligado? Ó Certo, Magalhães? Eu queria botar até esse carro, tá ligado? Mas não vou ficar muito tempo com esse carro, não, mano É... Realizei um sonho Que era ter um desse E em breve eu vou passar ele pra frente, mano Mas, mano Esse carrinho é muito chave, mano Completão, mano Direção, quer ver? Deixa eu ver Ó, direçãozinha Tchiu, tchiu Moleque E é isso, mano Ó, Bluetooth Mano, esse multimídia é a maior chave, tá ligado? Não quero trocar por causa disso Ó o varzão Não quero trocar por causa que eu gosto desse multimídiazinho aqui Eu acho ele da hora, mano O mais originalzinho possível Mais pra frente vamos meter os bancos Vou rebaixar, mas não vou socar ele no chão Eu vou colocar uma altura razoável assim, ó Eu quero colocar umas 18 nele, tá ligado? Não sei que roda eu coloco ainda Tive alguma sugestão, mano Comenta aqui abaixo O carro é esse, rapaziada Não, é um carrão do ano ainda Mas um dia eu chego lá, né, mano Mas é bom Pelo menos não tá parcelado Não tá financiado Não tá coisa nenhuma Tá pago já Mano, olha que carrinho, velho Mano, guardem o print dessa parte aqui, ó Daqui uns 3, 4 meses Esse carro vai tá totalmente diferente Vocês vão ver Vou colocar aqueles bagulho no teto, aqueles ferros assim, ó Tipo, de coca bike, tá ligado? Transbike, né? Que fala Eu acho tão lindo aquilo, mano E é isso, mano Alguém sabe onde eu compro esse para-choque que eu falei? Comenta aí, mano Eu não sei nada de carro, tá ligado? Eu tô começando do zero com esse bagulho de carro Ele tá altão, mano Você é louco? Tu vai ser num jipe Eu vou dar uma tentação essa semana Vou comprar esse paralão aqui, ó De dentro essa semana já Esse pneu aqui tá sambado já também Mas, mano, tá suave, velho Agora eu preciso comprar uma cadeirinha, né? Pra andar com o Brian, velho, aqui dentro Tá originalzinho, mano Originalzinhozinhozinhozinhozinhozinho Só preciso de um dono agora Vou dar uma erguida no bicho Deixar ele zero bem Pode anotar aí Daqui uns dias Esse carro vai tá totalmente diferente Vai tá rebaixadinho Vai tá a coisa mais linda, mano E aí eu vou eliminar isso aqui Igual eu falei no começo do vídeo Esse bagulho aqui vai sumir do lugar Passar pra cá, ó Vai ficar chave demais, mano É isso, rapaziada Não é nave do ano Não é um carrão Fodão Pra mim é um carrão fodão sim Tem gente que vai achar que isso aqui é uma lixeira Mas Pra mim, mano Isso aqui é um sonho de Mano, de muito tempo que eu realizei agora Eu queria um prata, mas Vê um azul, beleza Da hora, mas Vamos deixar ele chique, hein Já que já vejo essa cor diferente Que ninguém quase tem Vamos montar daquele naipe Daquele jeitinho Mano, olha esse carro Tira um print aí, pai Guarda esse print, ó Que daqui uns tempinho Vocês vão ver a caranga Como que vai tá, mano Tá basicão O teto tá queimado Tá feio, mano Aqui ainda deu uma vivida Porque o cara deu uma polida pra mim, mano Ó Mas Não sei se a câmera pega, mano Tá todo arregaçado isso aqui, mano Eu vou trocar isso aqui depois também, ó Tá todo feio Sem cor Quero pintar isso aqui Não sei se pinta esse troco isso aqui Eu não entendo nada de carro, tá ligado Sou novato Ó, o teto tá arregaçado Mas pra frente eu vou pintar Ou envelopar Sei lá Vai ficar lindo a coisa, hein Bem chave vai ficar isso aqui Certo, rapaziada Então é isso Desculpa a demora toda Aconteceu meio imprevisto Era pra ter assaltado esse carro Bem antes de agora Mas Aconteceu Mano, muita coisa Muita coisa, muita coisa Muitas coisas não tem ideia Muita coisa mesmo aconteceu E eu só consegui pegar ele agora Quinta-feira É Na sexta-feira de manhã cedo Eu levei ele pra insufilmar Coloquei insufilma Sem nada E agora eu vou começar os projetos, né mano Essa semana eu vou ver se eu já vou atrás Esses dois para-choque Pra pintar E o capulho e o teto E o porta-malas traseiro No outro mês No final do mês Eu quero já rebaixar E já colocar as rodas Então vai ser um projetinho rápido Vou colocar uma caixinha de som também Essa semana se der Sobra dinheiro Que carro Carro eu nunca quis Porque Mano, o gasto é muito Moto você com mil reais Você compra um motor Carro com mil reais Você só troca amortecedor, mano Tá ligado? É foda, mano Mano, é um gasto muito alto Tá ligado? Mas, enfim Tá aí o carro É nóis Tá no nome semana que vem E é isso, mano Tamo junto Até o próximo videozão Mano, deixa o seu comentário aí no vídeo É nóis Tamo junto Fui!